Notícia maravilhosa para você que vai participar da Egrégora Quântica de Cura Nessa próxima quinta-feira, dia 25, das 19h às 19h30 Nós estamos liberando um super presente, um super bônus O Congresso de Sexualidade e Relacionamento Que a R$ 697 você vai receber de graça O conteúdo desse congresso é revolucionário, é transformador São 36 entrevistas com as maiores autoridades do Brasil e do mundo Nessa área de relacionamento e sexualidade Muitos casais recuperaram a sua relação Pessoas solteiras encontraram relacionamento de qualidade E aquelas que viviam relações abusivas encontraram forças para se libertar Tudo isso você vai receber ao participar da Egrégora Além disso, você vai receber também a meditação para ativação da energia, do dinheiro e da abundância na sua vida E três meses de assinatura do programa Despertar Quântica Quando eu gravo um vídeo diário, todos os dias, para levar a sua vibração, a sua energia, a sua imunidade A Egrégora Quântica de Cura é um processo onde nós emanamos Eu e a minha esposa, Eveline Carvalho, durante 30 minutos A vibração elevadíssima da reprogramação quântica celular Então as pessoas relatam melhoria do sono De dores físicas, processo de depressão, de ansiedade Pessoas também relatam regulação da pressão Então são muitos benefícios que você terá ativado a sua glândula pineal Que vai proporcionar a ativação da inteligência inata de autogura do seu corpo Para participar no Instagram, só clicar em Egrégora para receber o link no privado Se você estiver nos grupos do Instagram, você clica direto no link de inscrição Aguardo você!